Olá, começa agora o SESC Notícias. Incentivo à prática de atividades físicas, participação em congresso, abertura da exposição do artista Cearense Estrigas e a sensibilização sobre o câncer de mama com a campanha Outubro Rosa são algumas das atividades do Sistema Fé Comércio do Ceará através do SESC e que trazemos aqui nesta edição do SESC Notícias. No mês de setembro, o SESC realizou a Semana Move Brasil em todo o país com o objetivo de incentivar a prática da atividade física e a promoção da melhor qualidade de vida da população. A Copa da Integração aconteceu nos 17 núcleos do projeto Futsal SESC espalhados por todo o Estado. Só em Fortaleza, cerca de 900 alunos puderam participar da atividade que se pôs a ser muito mais do que uma competição. Aqui não é só vir e jogar futsal. Aqui a gente aprende e aprende com eles, eles aprendem com cada um que esteja aqui. A interação, a socialização, a questão de dividir o espaço, de competir de uma forma realmente salutar. Alunos e seus familiares dos oito núcleos do projeto Futsal SESC na capital se reuniram na unidade Fortaleza entre os dias 19 e 21 de setembro. As partidas foram divididas por categorias de 9 a 17 anos. Hoje esse jovem poderista está aí perambulando nas ruas. E graças a Deus, primeiramente, lógico, e depois o SESC e a organização interna, os seus promotores, as pessoas que promovem esse evento maravilhoso, os jovens estão aqui hoje, se alegrando, brincando, compartilhando um com o outro, momentos de alegria e aprendendo a jogar futsal. É conhecer novas pessoas, né? Já é a minha segunda vez que eu participo e dessa vez eu estou podendo ter a esperança de encontrar o monautomismo, né? Um dos grandes jogadores de futsal. E uma animada programação na Avenida Beira Mar, que incluiu caminhada, alongamento, massagem e aula de dança, garantiu que cerca de 500 pessoas se movimentassem, aderindo à campanha Move Brasil. Seu expedito de 69 anos e sua esposa, dona Joana Dark, de 67, abraçaram a ideia e acordaram cedo para participar das atividades do SESC na Avenida Beira Mar. O casal entende que a prática de atividades físicas é o que os mantém mais saudável. Foi assim, maravilhoso. Me acordei cedo, mas pra mim eu estou aqui boa mesmo. Pronta pra caminhar novamente. Isso nos traz uma grande, assim, rejuvenesce um pouco a nossa saúde. Nós não ficamos, assim, um pouco enferrujados em casa. Porque se ficamos parados, os ossos enferrujam, o sangue qualha e aí o negócio piora. Os mais jovens também se sentiram incentivados a praticar atividades físicas com o SESC. Principalmente eu que sou contador de trabalho no escritório, passo o dia sentado. Então isso é interessante, você se mover, não só pelo físico, né, mas pela saúde mesmo. Isso proporciona uma melhor qualidade de vida. A Semana Move Brasil aconteceu de 21 a 28 de setembro, nas unidades do SESC de todo o país. No Ceará, cerca de 10 mil atividades esportivas foram realizadas nas unidades da capital e do interior. O sistema Fé Comércio do Ceará, através do SESC e SENAC, esteve presente no 5º Congresso Brasileiro de Representantes Comerciais. Em um estande com materiais informativos, as instituições da federação e seus serviços à sociedade puderam ser melhor conhecidos pelos participantes do evento. Bom, primeiro é uma parceria que nós temos com a federação, né, o sindicato, o Sirecom, e que vem realmente nos contribuir, né, e de uma certa forma também o apoio que tem recebido, não só da federação, mas tanto do SESC como do SENAC para a nossa categoria, que somos filiados ao sistema. Com o tema Perspectivas de Mercado diante do novo cenário político, esta foi a primeira vez que o evento saiu do sul do país, vindo para o estado do Nordeste. O Congresso reuniu em Fortaleza cerca de 350 pessoas de todo o país, o que evidencia a importância de a Fé Comércio do Ceará estar presente nele. O SESC Ceará realizou uma homenagem ao crítico de arte, pintor e ilustrador cearense Estrigas. O artista lutava contra um câncer e faleceu no último dia 2 de outubro, aos 95 anos. Mas antes de partir, Estrigas teve o prazer de lançar no dia de seu aniversário, sua última exposição e seu último livro, na Galeria da Unidade SESC Iracema. No dia 19 de setembro, o SESC realizou a abertura da exposição 95 Anos de Estrigas e o lançamento do livro Hoje e o Tempo Passado, o Encontro com as Lembranças, também do artista plástico. Em 20 telas, traços de uma vida inteira, as delicadas aquarelas sobre papel cartão fazem parte do último trabalho realizado pelo crítico de arte, pintor e ilustrador Estrigas. O artista plástico cearense, a convite do SESC, passou o último ano de 2014 preparando sua última exposição e o seu último livro, que foram lançados no dia do seu aniversário no SESC Senac Iracema. Nos traços, é possível perceber a delicadeza, cuidado e riqueza das obras que encantam admiradores da arte e os que tiveram o prazer de conhecer e conviver com Estrigas. Com Estrigas, nesses 33 anos de amizade, eu percebi um dos seres humanos mais surpreendentes com quem eu convivi. Na serenidade, na cultura, Estrigas sabe filosofia, Estrigas sabe tudo do mundo. E quando eu pergunto sobre a humanidade, ele faz interrogações mil. Para mim, ele é um encantador, era meu conselheiro, meu amigo. No livro Hoje e o Tempo Passado, o Encontro com as Lembranças, Estrigas relembra diversos momentos de sua vida. Já debilitado, o lançamento da exposição e da publicação foi acompanhado pela sobrinha do artista. Ele escolheu, ele pintou essas aquarelas pensando nessa exposição, ele pensou como é que elas iam ser expostas, ele escolheu tudo, 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 a data, o compromisso. Então, assim, é muito legal. Esse convite realmente também simboliza uma instituição sensível a um artista que com 95 anos merece ser reconhecido. A visitação é aberta ao público e segue até o dia 11 de novembro. Em alusão ao Dia Mundial do Idoso, lembrado em 1º de outubro, o Sesc Ceará realizou um mutirão de avaliação física e social da pessoa idosa, o Avalia Sesc. É uma integração de setores do esporte e do trabalho social com idosos. É uma ação do Departamento Nacional e consiste em uma avaliação física, funcional e social do idoso. Na ação, os participantes foram avaliados por algumas etapas, começando por uma entrevista social, passando pela aptidão física com oito estações de testes em forma de circuito. Participando da atividade pela primeira vez, Dona Maria Dias, de 65 anos, aprovou a iniciativa. E foi muito bom, gostei muito e recomendo para qualquer pessoa. A ação é apenas uma das cerca de 40 atividades contínuas que o Sesc realiza através do trabalho social com idosos, na promoção do envelhecimento com qualidade de vida. Então é um momento onde a gente percebe o idoso na sua integralidade, percebendo um pouco dos seus aspectos biopsicos sociais, tendo em vista que o envelhecimento ativo é proporcionado através da saúde, participação e segurança. Então é nessa perspectiva que essa ação de hoje está focando. Neste ano, o Avalia Sesc aconteceu nas unidades de Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro e Iguatu. Só na capital cearense, a ação atendeu a 120 idosos. O câncer de mama é uma doença que afeta mulheres acima de 35 anos. Desde 1997, instituições do mundo inteiro se unem na campanha Outubro Rosa, para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E o Sistema Fé Comércio do Ceará abraça a campanha, com uma extensa programação durante o mês. Com temas que incluem qualidade de vida, saúde da mulher e direitos sociais, o Sesc realizou atividades voltadas para mulheres de todas as idades. Além das unidades de todo o Estado, aconteceram ações em escolas, ONGs, comunidades atendidas pelo Sesc e empresas. A programação do Outubro Rosa na empresa faz parte do projeto Sesc Empresa Saudável, na qual nós atendemos mais ou menos 700 trabalhadores na área do comércio de serviços. E nós levamos informações sobre a alimentação na prevenção do câncer de mama. Orientamos também as mulheres sobre a Lei Maria da Penha, que é fundamental também para a saúde. Orientamos sobre os exames que são importantes e o direito que essa mulher tem quando completa os seus 40 anos. Nas empresas, cerca de 40 mulheres receberam informações sobre o autoexame, sintomas e prevenção da doença, além de instruções sobre o resgate da autoestima e valorização da mulher, com foco na luta contra o câncer de mama. Hoje a gente está trabalhando com a questão da autoestima das pessoas, do conhecimento do corpo, porque grande parte dos casos de câncer de mama que não tem cura, são as pessoas que não se conhecem, que não se tocam. Então é um projeto muito importante, realmente. Junto a ele a gente tem, é só um dos projetos que a gente tem junto com o Sesc, que é a empresa saudável, essa campanha a gente está fazendo há um ano e a gente tem visto uma melhora considerável, tanto em qualidade de vida, quando se refere à saúde, quanto em interação das pessoas. A Federação do Comércio do Estado do Ceará realiza continuamente reuniões da diretoria, na perspectiva de discutir e pensar em pautas focadas na defesa dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Estado. Essas reuniões é que nos trazem a relação com aqueles que são presidentes de sindicato e eles que têm a relação com os diversos empresários em todo o Estado. É dessa forma que nós podemos chegar ao maior número possível de empresários, de empresas e de problemas para buscarmos as soluções. Assim, nesses encontros, quem defende, expõe e representa as questões referentes ao comércio da capital e do interior são os conselheiros, pessoas ligadas aos 34 sindicatos filiados à Federação, instituição esta que representa os interesses de 140 mil empresas cearenses. Além disso, são nessas reuniões que são mostrados resultados, ações são avaliadas e inovações e melhorias são pensadas para os serviços prestados pelas instituições ligadas à Federação, que são o SESC, o SENAC e o IPDC. Chega ao fim esta edição do SESC Notícias, mas não deixe de acompanhar as atividades do Sistema Fé Comércio do Ceará e do SESC Ceará. Fique por dentro de tudo o que acontece através do nosso canal na internet, fecomércio.tv ou ainda pelo site sesc-ce.com.br. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!